Estamos de volta ao vivo no 6 horas notícias para você já te informando se vai chover ou se vai fazer sol nesta terça-feira. Vamos a previsão do tempo de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Em Manaus, a mínima é de 25 e a máxima de 34 graus. Lá em Carauari, no interior do estado, mínima 22, máxima 33 graus. Em Maués, terra do Guaraná, mínima 24, máxima 33 graus. E Rio Preto da Eva, terra do Wendel, aqui do ladinho, mínima 21, máxima 32. Parece que hoje não tem chuva, viu gente? Só tempo nublado hoje aí, nesta terça-feira, em alguns municípios e também na capital do estado do Amazonas. E olha só, agora a gente vai ao vivo com a Meixa Piama, saber aí novas informações. Ela vai falar sobre a enchente. Vamos saber, vão ter interdições por conta dessa enchente, Meixa Piama? Pois é, Mariana, eu estou aqui na Rua dos Baréis, do centro de Manaus, porque parte da rua já foi interditada na tarde desta segunda-feira, devido à subida do Rio Negro, que já atingiu a cota de emergência decretada pela Prefeitura de Manaus, que era de 29,33 metros, já ultrapassou, segundo o engenheiro do Porto de Manaus, que faz a medição diária da subida do Rio Negro, já está em 29,39 metros. Por conta disso, alguns comerciantes aqui da Rua dos Baréis estão tendo dificuldades em vendas aqui, justamente porque o comércio caiu bastante, o movimento está bem devagar aqui, porque a rua foi interditada, o que piorou ainda mais a situação dos comerciantes. A água já tomou metade da rua aqui, justamente como você está vendo aí nas suas imagens, e os comerciantes estão reclamando devido a essa queda no movimento. A Prefeitura realiza ações para combater os danos causados pela enchente dos rios negros e Amazonas pelo prazo de 180 dias. E caso necessário, a Prefeitura irá solicitar recursos do governo federal. A situação está bem difícil aqui na Rua dos Baréis, é uma das ruas que está interditada parcialmente devido à enchente do Rio Negro. E não é só a Rua dos Baréis, viu, Mariana, Juliano, as outras ruas aqui ao redor, aqui do centro de Manaus, como a Barão de São Domingos, também já foi interditada parcialmente devido a essa enchente. Alguns comerciantes nos informaram que a água já está entrando dentro do porão das lojas e isso acaba dificultando, porque acaba perdendo as mercadorias. A gente vai continuar aqui no centro de Manaus, conversar com alguns comerciantes para saber essa queda no movimento aí nas vendas aqui nessa área. A gente vê que está bem deserto mesmo, muitas pessoas não querem entrar aqui. Essa ponte aqui já foi construída para a passagem de alguns pedestres e a situação está bem complicada. Segundo os comerciantes, essa cheia comparada ao período do ano passado, caiu mais que a metade do número de vendas aqui nessa área do centro de Manaus. Mas vamos continuar acompanhando em todos os detalhes que a gente traz durante as nossas programações. Mariana, Juliano, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Meixapiama. Ao vivo lá da Rua dos Barés e olha, eu tive a oportunidade de acompanhar aí a grande cheia em 2012 e a Rua dos Barés estava bem pior que isso. A gente andava de bote, né? Se locomovia por meio de bote na rua. É sempre complicado, né, Juliano? Muito complicado, Mariana. Quem não lembra da cheia histórica de 2012, né? E essa água aí do rio, ela acaba vindo pelas canaletas, pelos igarapés que acabam transbordando ali do centro, do esgoto mesmo. Isso é um grande prejuízo para o comércio, para quem trabalha ali com o comércio no centro de Manaus. Como a Meixapiama falou, os detalhes você vai continuar acompanhando aqui na nossa programação. Agora a gente vai falar de um levantamento que foi feito pelo Centro de Integração Empresa-Escola, que é o CIE, que aponta mais de 180 mil postos de trabalho gerados no Brasil por meio do estágio. Isso foi no ano passado. Só no Amazonas foram 4 mil. E já que para quem não tem experiência aí no primeiro emprego, a dica que a gente dá é apostar nos cursos. Confere só na reportagem. Com a carteira de trabalho em mãos, eles vêm em busca de oportunidades. Estou muito ansiosa por estar aqui atrás de um emprego para me trabalhar. Sem experiência é preciso investir no currículo com cursos que geram conhecimento e fazem o diferencial. Aquele estudante que consegue se comunicar, consegue ter um avestimento, uma imagem, uma postura profissional, vai com certeza se destacar no mercado. Mais de 30 mil pessoas estão cadastradas. O perfil é de jovens de até 24 anos, como o Felipe, que tem 23 e hoje saiu do CIE com o contrato de estágio nas mãos. Eu gostaria de poder adquirir mais experiência e, quem sabe, continuar a minha carreira com tecnologia da informação. Um levantamento feito pelo CIE aponta que no ano passado, mais de 180 mil postos de trabalho foram criados no Brasil por meio do estágio. 4 mil só no Amazonas. O estágio é a principal porta de entrada para o mercado de trabalho. É o início de tudo. Para quem nunca teve uma experiência e, olha só, pode representar aí uma grande oportunidade de crescimento profissional. Olha aqui um exemplo disso. O Tiago entrou nesse escritório de advocacia como estagiário. Hoje é chefe dos estagiários. Hoje eu trabalho em um setor de gestão e, praticamente, eu estou hoje trabalhando onde eu comecei. No escritório são oito estagiários, todos estudantes do curso de Direito. Eu almejo trabalhar como advogado no futuro. Então, começando aqui, aprendendo tudo sobre as façanhas do processo, todos os meandros, aí para mim está sendo uma experiência incrível. Que bacana, né? Muito legal. Como a gente vê de perto, eu tive a oportunidade de ver de perto os sonhos desses estagiários, né? Que, graças a Deus, tiveram a oportunidade que muitos estudantes não têm, que muitas empresas, infelizmente, não dão. Fazendo o estudo aí, antes da minha matéria, eu sempre leio sobre o tema, eu descobri que pelo menos 40% das empresas não investem nos estagiários, viu, Ju? Muito triste, né? E no estágio é onde tudo começa, onde o profissional está se formando, mostrando e aprendendo quem ele vai ser no futuro. Eu comecei no estágio, inclusive, pelo CIE, e aí a gente acaba evoluindo ao longo do tempo, né? Mostrando, realmente, que você é um grande profissional. Então, fica a nossa dica aí para você procurar o CIE, começar já entrando no mercado de trabalho. Seis Horas Notícias está sempre dando dicas aí para vocês, viu, gente? A gente fica ligadinho todo dia, a gente sempre tem dicas de empregos, de cursos profissionalizantes, para você aí que precisa dar aquela aperfeiçoada no currículo, né, Ju? É verdade, fica a nossa dica, claro que a gente vai trazer outras dicas para você aí de casa também, para o primeiro emprego, por exemplo, né? Com certeza, olha só, a Igreja Católica promoveu a primeira missa em homenagem ao Festival Folclórico de Parintins. A celebração litúrgica foi realizada na Catedral do Carmo, lá na Ilha Tupinambarana. O maior templo católico do interior do Amazonas estava lotado. Os bombais trouxeram sócios, torcedores, seus estandartes e itens para a celebração. A gente tira para pedir proteção, agradecer por todas as coisas boas que acontecem. É muito importante esse momento para todas as pessoas que moram em Parintins, né? É muito importante, querendo ou não, o nosso festival, as vidas estão ali expostas, né? A qualquer tipo de acidente, desde os translados das nossas alegorias, temos que ter fé que tudo vai dar certo. O autor da ideia é este padre, carioca de nascimento e parintinense de coração. Ele espera que essa missa, que acontece um mês antes do dia da padroeira de Parintins, seja incorporada ao calendário religioso e cultural do município. Esperamos que sim, né? Que entre, que chegue, que seja, faça parte desse calendário, abrindo assim, podemos dizer, o festival de Parintins com um momento de oração. Um dos momentos de grande emoção foi a procissão de entrada da missa, de joelhos, e levando nas mãos quadros com as fotos do ex-levantador de toadas Arlindo Júnior e do ex-tripa do boi Marcos Azevedo, o artista Joalê Lima pediu a saúde de ambos. 54 anos atrás, neste lugar, com o apoio da Igreja Católica, nascia o Festival Folclórico de Parintins. A missa em homenagem a esse grande espetáculo marca, de certa forma, o resgate da participação da Igreja Católica na maior manifestação cultural da Amazônia. Que lindo, né? Agora a gente vai falar de esporte. A ginástica rítmica aqui no Amazonas tem revelado muitos talentos, atletas que se destacam no cenário nacional e mundial. A gente vê agora na reportagem de Luiz Rodrigues, na tela do 6 Horas. Antes da competição, concentração. E, é claro, os últimos retoques na maquiagem. Karine se esforça para estar no pódio e conseguir patrocínio. Por enquanto, os pais arrecadam o dinheiro nesta banquinha de café para arcar com as despesas das competições. Então, se a gente faz essa venda aqui na frente, para que a gente possa estar ganhando com a viagem delas, para que elas não possam vir abandonar o esporte. Mesmo em meio às dificuldades, a menina mantém o sorriso no rosto e não desiste. A ginástica artística é uma coisa que eu gosto muito. E o que a gente precisa muito é equilíbrio, força. Uma pessoa que me inspira muito é a Daniela Hipólito. Agora é hora de ver essas meninas em ação. Elas participam do quinto torneio de ginástica artística do Amazonas. O objetivo da Federação Amazonense de Ginástica é adequar as competições realizadas aqui aos moldes da Confederação Brasileira, para que o nível da competição possa aumentar e novos talentos possam ser descobertos, como os que se apresentam aqui hoje. Essa competição tem a base do torneio nacional. Quem compete no nível 2 e no nível 3 está treinando para competir no torneio nacional. Agora é torcer para que essas atletas possam conseguir alcançar suas conquistas. E a gente fica aqui, né, na torcida por elas. Olha, gente, agora vamos falar de um assunto bem legal. Um funcionário público confecciona ônibus em miniaturas com materiais recicláveis. A prática aí é usada como terapia ocupacional, mas é claro que pode se tornar também uma exposição no aniversário de Manaus. Olha só essa reportagem. Bancos, janelas, portas, cada detalhe é planejado e feito com muito amor pelas mãos do artista e com um toque especial, sustentabilidade. Aqui os materiais usados na construção das peças são todos recicláveis. Mas você deve estar se perguntando, por que miniaturas de ônibus? Os coletivos fizeram parte da infância deste funcionário público. Ele conta que na adolescência entrava em um transporte só para conhecer o itinerário da linha. Só para descobrir as linhas de ônibus e para ter o prazer de viajar naquele ônibus, naquele modelo. Já na fase adulta, Juan teve problemas com ansiedade que começaram a atrapalhar sua rotina. Ele procurou um psicólogo e após algumas conversas, o especialista pediu para que no tempo livre fizesse algo diferente, uma espécie de terapia ocupacional. Foi quando lembrou da antiga paixão. Andava bastante de ônibus e eu sou um tanto nostálgico. Quero reviver um pouco esse período em forma de miniatura. Então eu acho interessante trazer um pouco disso, daquela época em que eu vivia, anos 80, 90, e trazer para o momento atual. As réplicas são feitas com caixas de leite, capa de CD, canudinho e outros materiais. Ele não recebe doação. Muitas vezes precisa pegar nas ruas. E a tecnologia também faz parte da obra de arte. É só apertar o botão e as lâmpadas acendem. Resgatar um pouco desse passado, a história do transporte coletivo da cidade de Manaus. O artesão não vende as réplicas confeccionadas. Ele faz as miniaturas apenas por paixão. Mas onde será a próxima parada? Juan poderá contar um pouco da história do transporte coletivo da década dos anos 80, 90 e 2000. É que ele foi convidado para participar de uma exposição no dia 24 de outubro, data em que Manaus completa 450 anos. Que trabalho bonito, maravilhoso. Estava conversando aqui com a Mariana, assim, no passado, ela chegou a andar naqueles ônibus, tinha o manequinho, o maneco e o manecão. O manecão. Cheguei. Era tipo um caminhão, né? Que a cabine ficava em cima daquela parte lá onde ficou o motorista. E as crianças gostavam de ficar ali porque era a visão panorâmica, né? Era muito legal, né? Eu andei muito de ônibus na época aí do cursinho pré-vestibular, né? Na época antes de fazer faculdade. Aí a gente, enfim, bons tempos. É a época boa. Vamos para o Instagram? Vamos para o Instagram, mostrar nossas redes sociais, mostrar como é que está por lá. Inclusive, você também pode acompanhar as nossas notícias, os bastidores da TV em Tempo. Olha, tem a reportagem da Samara. Olha, a Samara estreou aí recentemente, né? Aqui na TV em Tempo. A Samara que é a nossa produtora. Estreando como repórter, né? Agora estreando como repórter. Boa sorte, arrasando na telinha aí do SBT. E já na nossa página, TV em Tempo Online. Acessa aí para você saber os bastidores aí aqui da TV em Tempo, né, Juliana? É verdade. Eu tenho aí, Mariana, tomando café, um cafezinho, trazido pelo nosso vídeo de marketing. Olha, ontem a gente teve um curso de aperfeiçoamento, né? Aqui, assim, a gente está sempre se reciclando, né? Com o doutor Alan Rodrigues, muito bacana, professor da Universidade Federal do Amazonas, grande jornalista, foi um grande encontro ontem aqui na TV em Tempo com os apresentadores, os produtores, os repórteres. Dividindo experiência com a gente, né? Todo mundo. Tem a gente aqui ontem tomando nosso cafezinho, né? Eu já vi em ritmo de festa junina ontem, olha aí. Já tomando um cafezinho gostoso de manhã cedo. Que bacana, né? Olha aí, a repercussão da reportagem com o Ilas e Souza, tem um maninho show que sábado arrebenta aí, ao meio-dia e 15. Enfim. E olha, tudo que a gente não mostra aqui na tela do 6 horas, você pode conferir lá no Instagram da TV em Tempo online, né, Mariana? Será que tem mais foto? Eu acho que tem. Será que tem mais foto, Manu? Olha, do Iranduba. Que bacana, região metropolitana. Olha aí. Obrigado, professor do Iranduba. Anderson, muito obrigada pela sua companhia com a gente nessa terça-feira. Bom dia, Anderson, para você também. Olha o Christian aí se preparando para ir para a escola e, é claro, dando aquele clique com a gente para ser mostrado aqui no 6 horas notícias. Boa escola, tem que estudar mesmo. Olha a Janaína, que linda. Ela é linda. Ela já acorda maquiada, assim como eu já. Tudo bonito, né? Montada. Arrasou, Jana. Tá linda. Obrigada pela companhia. Olha lá do Janau a Caju com a gente de fundo. Olha só que legal essa fofura. Que coisa mais linda. Sofia, bom dia para você, meu amor. Ai, que vontade de dar um beijo, Sofia. Tá linda, toda arrumada já, de manhã cedo já, de 6 horas. Agora é o Cícero. Olha, o Cícero fez uma selfie com a gente, arrasou. Olha que linda, gente. Quem que é? A Zaira. Zaira. Zaira do Novo Aleixo. Zaira, bom dia. Você tá muito linda. Gente, obrigada pela companhia. Um ótimo dia para você. A gente te espera amanhã ao vivo, hein? Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto